E aí galera, meu nome é Anderson, eu tô aqui com a minha primeira série, Legenda of Zelda, A Link to the Past. Vou ensinar pra vocês como pegar bombas e salvar a princesa, beleza? Lembrando galera, que eu já tô com a princesa já, e já salvei ela. Lembrando galera, que eu já tô com a princesa já, e já salvei ela. Lembrando galera, que eu já tô com a princesa já, e já salvei ela. E aí 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 Galera, eu estou gravando Está um frio aqui danado Está um frio, está um frio Você pode reparar na barra das rúpias da bomba Eu já estou com 10 bombas no início Eu confesso que quando eu joguei esse jogo pela primeira vez Eu me apaixonei Porque é um dos melhores jogos que tem para a Super Nintendo Na minha opinião Espero que vocês gostem do vídeo Clica aí no like De gostei Porque é a minha primeira vez fazendo um vídeo Para relembrar galera Aqui tem uma entrada secreta Bom, eu costumo acender Tem pessoas que fazem vídeo e não acende Porque senão Como você vai ver no escuro É complicado Então, eu vou fazer um pouquinho Tchau, tchau. 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 E essa aqui era uma passada secreta que na época a gente quebrava muita cabeça. E é uma coisa simples, né? Essa é a história dessa parede. Entra aqui. Tchau. 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 E meu vídeo termina por aqui, galera. E esse era o objetivo principal do vídeo, né? Mostrar como que... Tchau. Tchau. Tchau.